Vamos lá Marta, então conclui a informação, né? Essa seleção foi feita pelo Ministério do Turismo, foi divulgada ontem. Joinville vai representar Santa Catarina, então, nesse importante concurso que busca valorizar ainda mais as vilas rurais, toda a questão de investimento, de tradição e aquele fomento ao turismo local. Então a gente também sabe, né, que Joinville vem se destacando no setor de turismo. A gente já falou sobre algumas semanas de vários concursos que a cidade vem participando e agora então representa Santa Catarina. As outras localidades que foram selecionadas são duas de São Paulo, Rio Grande do Sul, uma e também uma no Paraná. Lá em 2022, no ano passado, esse mesmo roteiro, tá ali da Dona Francisca, que fica na zona rural de Joinville, já tinha sido selecionado para um outro concurso também, onde as pessoas que trabalham no entorno desse setor, hoteleiros, e todas as pessoas que se envolvem, né, com esse segmento, receberam uma capacitação, também um investimento, para fomentar ainda mais toda essa questão do turismo em Joinville. Então agora, como que fica sobre esse concurso que é feito pelo Ministério do Turismo, caminhado por ele, e tem até uma parceria com a Unesco, algo muito importante. O próximo passo é fazer as indicações necessárias para melhorar ainda mais esse segmento de investimento, de acomodação em hotéis, restaurantes, enfim, opções de lazer, e principalmente aquele turismo que proporciona experiências, onde as pessoas vão vir até Joinville e sair com essa boa memória aqui da nossa cidade. E também, uma outra intenção, é fazer com que essa rota de turismo fique ainda mais atraente também para quem mora aqui em Joinville. Então, com essas indicações sendo feitas, ainda não tem uma data prevista, vai ser reforçado ainda mais todo o investimento que é feito para o setor do turismo aqui em Joinville. Mas é uma ótima notícia para a nossa cidade, mais uma vez. Eu vou...